Muito legal. Então vamos falar assim, bom, cheguei aqui nos Estados Unidos, ou tive um filho, ou nasceu meu filho, ou já vim com um filho diagnosticado. Nós sabemos que no Brasil, infelizmente, o tratamento e o suporte nas escolas, principalmente escolas municipais e estaduais, é zero. Pelo menos na maioria. Eu sou de São Paulo. Falando de São Paulo, que é capital, a gente sabe que é ruim. Quem tem sorte, tiver condições de pagar uma privada, bem, mas não é o caso da maioria das pessoas. Infelizmente, a maioria das pessoas acabam em casa, entre grupos de mulheres, fazendo isso. Como funciona aqui nos Estados Unidos? Quem que a gente procura? A gente leva na escola? Existe algum conselho? Existe algum grupo? Uma igreja? Como funciona? Ah, é uma sequência. No caso, se a criança nasceu aqui, vou falar, voltando lá para Massachusetts, o próprio hospital já linkava a gente, foi onde eu fiquei o maior tempo, por muitos anos trabalhando, que é na Federação de Pais para Crianças Especiais. Então é a Federation for Children with Special Needs. Então você é encaminhado para esse local e ali você vai se conectar com todas as informações médicas, terapias, tudo o que você precisa se manter informado para ter o suporte para a sua criança. Então, no caso, quando nasce. Agora, quem chega, o caminho é esse que eu fiz aqui com a Adriana. É buscar o grupo, a gente ajudar e hoje essa é a minha missão, ver uma mãe e encaminhá-la para algum grupo, né, para que ela possa se sentir acolhida e pegar as informações necessárias. Tá, como você fez com a Adriana, como foi? Porque quando eu cheguei, eu mudei de Boston para Orlando e chegou aqui. Quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos e de onde você era do Brasil? Eu sou de Vila Velha, Espírito Santo, tenho 22 anos de América e morei 21 anos em Boston. E quando eu vim aqui para a Flórida, eu disse, tá, agora eu vou procurar um grupo de, né, aqui para saber como que funciona, porque as leis aqui de cada estado é independente. Então foi onde eu conheci a Adriana, né, eu vi uma mãe na escola e perguntei, ela era brasileira, e ela falou, ah, eu estou no grupo da Adriana, e foi assim que eu fui atrás dela para pegar as informações aqui, como que funcionava aqui em Orlando. É diferente, então, os Estados Unidos, cada estado, cada cidade, qual que é a diferença? Adriana, que tem um montão de grupo. Cada estado tem leis independentes, existem leis federais a respeito da pessoa com deficiência, existem leis que estabelecem o que é discriminação e o que não é discriminação, e elas são bem claras, elas não são inventadas à medida que as pessoas fazem, acham ou se ofendem. Elas são leis que existem, escritas e são bem claras, a nível federal, nos Estados Unidos todos. Mas a partir do momento que cada estado tem suas leis estaduais, de como elas regem a parte econômica da aplicação dessa lei. Então, o governo federal distribui verbas para os estados, os estados aplicam essa verba na educação, na questão da pessoa com deficiência, nas ruas, na segurança, no que for. Mas a aplicação dessa verba, que também envolve leis e aplicação local, ela é diferente de estado para estado. Mas a partir do momento que o governo federal distribuiu, é a parte que que tem o governo federal distribui. ele é voluntário urbante. L構 focus é uma consisted do nosso trabalho.